Olá, tudo bem? Acompanhe agora mais um Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet, que é uma parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas. Aqui a gente conhece as produções científicas destas instituições. Veja agora algumas delas. Cientistas do Instituto Federal Baiano mostram como o cultivo do cacau em meio às árvores da Mata Atlântica não só conserva o ambiente, como pode trazer benefícios financeiros aos produtores. Na Universidade Federal do Ceará, pesquisadores estão usando laser para ajudar pacientes com câncer de boca. E na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, um olhar especial sobre a relação médico-paciente. O cultivo do cacau sob a sombra das árvores da Mata Atlântica, no sul da Bahia, conhecido como cabruca, promove a conservação do ambiente natural da região. Além disso, o estoque de carbono nas propriedades que utilizam esse sistema agroflorestal pode ser maior do que no cultivo convencional. Uma pesquisa dos cientistas do Instituto Federal Baiano quer traduzir em números o quanto essa relação pode ser benéfica não só para o meio ambiente, mas também para os produtores. O sistema cabruca é um sistema regional, na região do cacau, em que se planta o cacau embaixo da mata. Se faz, se tira o sub-bosque na mata, ou seja, ralear a mata e dentro dela a gente planta o cacau. Então esse sistema existe desde o início em que se plantava cacau na região. E com isso, a nossa região preservou e preserva ainda e muito a Mata Atlântica. Então hoje, com as questões das mudanças climáticas, com os trabalhos que precisam de mitigação às mudanças climáticas, então se faz necessário pesquisas mostrando o potencial de quantificação de carbono em diversos cultivos. Então aqui na região aqui próxima, houve uma certificação do território para a venda de créditos de carbono. E nessa certificação, foi certificada algumas áreas de sistemas agroflorestais para a venda de créditos de carbono. Mas as certificadoras só têm aceito a quantificação para a venda de créditos do cacau e de algumas espécies nativas. E ela não aceita de todo o sistema como um todo. Então isso foi o que fez com que a gente fizesse a pesquisa quantificando o que a gente chama de compartimentos. Não só as espécies arbóreas, mas também o carbono estocado no solo, o carbono estocado na serrapilheira, o carbono estocado no sub-bosque, que é nas plantas não arbóreas. Então essa pesquisa foi com esse objetivo, quantificação total no sistema cabruca. E agora nós estamos monitorando qual o incremento anual de carbono em áreas de cabruca e de cacau. Em números, há uma variação muito grande das áreas de cabruca. Então nós tivemos cabrucas com uma estocagem de 80 toneladas de carbono, como tivemos cabruca de 400 toneladas, quando a gente quantifica tudo, inclusive madeira morta. Então há uma variação muito grande nessas cabrucas. Nesse monitoramento que nós estamos fazendo de incremento, nós aumentamos outras áreas de cabruca e fizemos algumas alterações na metodologia que nós vimos necessárias em questão de cabruca. O incremento, a gente vai ver de um ano para o outro, qual foi o incremento que teve a mais, qual foi o crescimento dessas árvores que promoveu um sequestro de mais quanto. Então uma área em si de cabruca, ela pode ter essas quantidades de estocagem de carbono. Porque quando a gente quantifica o carbono, faz a floresta sequestra carbono, não é o que ela respira, é o que ela transformou em biomassa, que aí o carbono ficou ali sequestrado. O carbono está ali estocado e transformado em biomassa, que é o tronco, são as folhas, está no solo, na matéria orgânica ali do solo e está em todo esse conjunto. Hoje, com o aquecimento global, se faz necessário cada vez mais aprofundarmos estudos e tomarmos medidas para a gente diminuir esse aquecimento. Como é que a gente diminui esse aquecimento? Uma das medidas é o que a gente chama de mitigação, ou seja, eu sou uma empresa, eu emiti carbono, então eu posso neutralizar esse carbono que eu emiti. De que forma? Então eu comprando créditos, eu posso comprar créditos para alguém plantar a floresta para mim, ou eu posso fazer ações na minha empresa em que eu neutralizo esse carbono. Algumas empresas com responsabilidade ambiental, com responsabilidade pela sustentabilidade pelo planeta, lançam edital para neutralizar esse carbono que elas emitiram. Então elas lançam edital e aí a gente, como instituição ou como uma organização não governamental ou uma empresa, a gente vai para esse edital e diz, eu tenho X toneladas para ali vender. Aí ela vai perguntar de que forma? Então foi aí uma dessas que eu trabalhei. O que eu acho mais importante quando a gente leva para o agricultor e ele passa a receber o que a gente chama de pagamento por serviços ambientais, porque na hora que você vende esses créditos é um pagamento por serviços ambientais. E na hora que um produtor passa a receber porque ele está preservando, porque ele está cultivando de uma forma sustentável, para mim esse é o maior ganho, porque ele vai olhar para uma árvore e ele não vai ver ali naquela árvore metros de tábua nem metros de ripão. Ele vai ver naquela árvore ali que ele conservando, ele está protegendo a natureza, ele está protegendo a vida dele, ele está de uma forma sustentável colaborando para esse mundo aí. Porque quando a gente diz assim, salve o planeta, não é salvar o planeta, gente. Salve a espécie humana do planeta. É isso que a gente tem que dizer. Então, vender crédito, neutralizar o que você emite, você está salvando a humanidade neste planeta. Você como consumidor, ah, eu quero neutralizar o meu carbono. Hoje tem diversas instituições que fazem isso. Você chega na internet e você vai ver várias organizações não governamentais, que você chega ali, você calcula o quanto você emite anual, que vai depender do quanto você roda de carro, de bicicleta, de avião, do seu consumo doméstico. Você tem uma calculadora, você faz seu cálculo e depois ela lhe diz, você emite 3 toneladas, 5 toneladas, plante X árvores. Ali mesmo você pode já plantar suas árvores, cada instituição tem um valor e você neutraliza seu carbono. Você está fazendo a sua parte. E veja daqui a pouco, o Laser ajuda pacientes com câncer de boca que passam por quimioterapia. É depois do intervalo. É cada vez mais comum o uso do laser como recurso terapêutico para várias doenças da boca. E olha que notícia boa. Agora, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará estão usando essa luz potente também para ajudar pacientes que estão passando por quimioterapia. A descoberta recente é que protocolos com laser vermelho e infravermelho ajudam a preservar as papilas gustativas durante a fase mais agressiva do tratamento. Com 32 anos, foi uma surpresa bem desagradável de início. Eu descobri através de um nódulozinho. Um nódulo que surgiu no meu peito. Aí eu fiz uma ultrassom, aí desce a ultrassom. O outro médico que fez a ultrassom já me encaminhou aqui para o ICC e eu já comecei o tratamento. O paciente que está em quimioterapia, ele perde o paladar por quê? Porque o quimioterápico, ele não afeta apenas o tumor, mas ele afeta qualquer tecido do corpo que tem uma alta capacidade de reprodução. A pele fica seca, o cabelo cai e o paladar é perdido por conta dos botões gustativos. O principal objetivo é você tratar o paciente para ele não perder o paladar, ou seja, ele não chegar a essa fase da digeusia, porque a modificação do paladar é ele perder esse paladar. Então, o objetivo é a gente tratar para que isso não aconteça. Não existe ainda um tratamento medicamentoso que você diga, olha, você vai tomar tal medicação e você vai ficar boa dessa digeusia. Infelizmente, a gente não tem. Uma das coisas que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa foi uma parte pessoal. A mamãe tinha câncer de mama e ela fazia quimioterapia e se queixava muito do paladar. A lesioterapia é um recurso que há muito tempo vem sendo utilizado na odontologia. No entanto, dos últimos cinco anos para cá, eu posso dizer que houve um boom no que diz respeito mesmo à aplicabilidade da lesioterapia em diversas condições na odontologia. O laser é um aparelho portátil, então a gente consegue levar para cada lugar. Ele é um aparelho só que tem uma potência fixa de 100 mil watts de potência. E ele tem comprimentos de ondas diferentes. Ele tem um comprimento de onda vermelho, que vai variar de 660 nanômetros, e um comprimento de onda infravermelho, variando de 880 nanômetros. A tecnologia do laser é uma tecnologia relativamente simples. É uma emissão de fótons de luz que os tecidos absorvem e isso estimula a sua reprodução celular. Então, se eu tenho uma ferida e eu jogo o laser em cima, aquele comprimento de onda estimula a cicatização celular e, consequentemente, o reparo das feridas. Isso já é feito para a pele, isso já é feito para a afta. E a quimioterapia, por causar um dano, então a gente pensou, poxa, se o laser é capaz de reverter um dano de uma ferida cutânea ou de boca, por que não prevenir o desgaste dos botões gustativos durante a quimioterapia? É uma coisa relativamente nova de você tratar a digeusia com a laser terapia. Então, assim, é uma coisa que nós estamos engateando. Se a gente for buscar na literatura, você tem, inclusive, uma grande gama de protocolos diferentes, porque a gente não sabe ainda, na realidade, qual o melhor protocolo para o tratamento desta condição. O paciente começa a perder peso ou devido à falta de ingesta de alimento ou devido a vômito, náusea e diarreia. E aí, quando o paciente perde muito peso e ele baixa para determinados níveis, o oncologista tende a diminuir a dose do quimioterápico ou até suspender o tratamento. E qual o impacto disso? Resistência tumoral. Toda vida que você para de administrar a droga, o tumor tende a desenvolver resistência. Então, se o oncologista consegue sustentar aquela dose durante todo o curso do tratamento, a possibilidade de cura aumenta significativamente. A gente totalizou 135 pacientes com câncer de mama, sendo acompanhados durante seis meses. Nós tivemos dois grandes grupos. Como não existe tratamento para essa condição, a perda de paladar transquímio, Então, nós tivemos um grupo com e um grupo sem laser. E o grupo com laser, a gente conseguiu sustentar o paladar durante toda a quimioterapia e até aumentar o peso do paciente durante a quimio. Enquanto os grupos tratados sem o laser, foi só simulada a aplicação de laser, o peso dos pacientes e o paladar foi diminuindo em até 20%, o que é uma perda de peso muito grande. Como a gente descobriu que o laser era assim eficaz e era capaz de prevenir a desergia, a gente começou a estudar protocolos de laser terapias diferentes. Então, hoje em dia, a gente utiliza três protocolos. O protocolo padrão, que foi o executado no mestrado, e mais dois outros estudos com comprimentos de onda de laser diferentes. Eu nunca perdi o paladar, não, por causa justamente do laser. Sentia direitinho todos os sabores. Eu conversei com algumas amigas minhas que não fizeram esse tratamento com laser, que tiveram várias ácidas na boca, tiveram também perda de paladar, não conseguiam comer, tiveram pouca salivação e tudo. Então, esse trabalho das meninas, da doutora Cássia, é muito importante para a gente lá. A gente conseguiu lidar com uma condição nutricional para essas pacientes melhor. E o que a gente quer descobrir é qual que é o laser que vai ter a maior eficácia com o menor tempo clínico, elevando o custo-benefício para o paciente, dando um custo igual ao protocolo que a gente desenvolveu, e com um tempo clínico mais rápido. E acaba que leva à necessidade de outros estudos, principalmente estudos laboratoriais, para a gente entender qual o mecanismo real de ação da desergia, que até então não é conhecido na literatura. A relação médico-paciente é uma interação que envolve confiança e responsabilidade. Ela é marcada pelos compromissos e deveres de ambos e está longe de ser um contato frio, ou seja, deve ir além de uma simples consulta. Trata-se de uma relação humana que, como qualquer uma do gênero, não está livre das complicações. Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia busca entender mais essa relação. Depois de ouvir pacientes de alguns postos de saúde da cidade de Tapetinga, no Sudoeste da Bahia, foi constatado que o diálogo e a atenção a detalhes são fundamentais para o sucesso dessa relação. Sempre havia relatos de pessoas que iam buscar auxílio em unidades de saúde, pessoas próximas, amigos, vizinhos, e sempre relataram que o médico não dava o mínimo de atenção ao usuário e chegava ao atendimento em saúde com medo, tenebroso, e não conseguia explanar ao médico o porquê que ele estava fazendo ali. E nisso, quando nos remetemos a um passado não muito distante, relembramos a existência habitual de uma relação médico-paciente muito forte, onde o médico era um médico da família, que estava sempre ali, auxiliando no que fosse preciso. Só que no ponto de vista do usuário, por que essa relação começou a se esfriar? E nisso, eu tentei buscar o ponto-chave para que essa relação seja feita de maneira positiva, e aí eu me perguntei, será que a culpa é apenas do profissional médico, que não consegue criar um ambiente propício para uma anamnese, que é uma conversa com o seu paciente, sobre o que o levou a buscar ajuda, o quanto aquele momento é importante para ele, ou do paciente que já chega nervoso, com medo do diagnóstico médico, e não consegue explanar o que ele está fazendo ali naquele momento. E aí nisso, o objetivo da minha pesquisa foi investigar junto aos usuários do sistema público como é que essa relação médico-paciente está sendo desenvolvida nesses três PSFs do município de Tabaxinga, Bahia. A ideia de Daniela, de a gente trabalhar nesse sentido, caiu como uma luva na nossa proposta aqui de trabalho, que era uma forma da gente descobrir de que forma essa relação médico-paciente estava acontecendo, e além disso, começar a discutir, começar a pensar sobre o que a gente poderia fazer, a gente, eu digo, a universidade, junto com a administração pública, e aí a Secretaria de Saúde sempre esteve de portas abertas para a universidade desenvolver esse tipo de trabalho, para de que forma a gente pudesse contribuir para a melhoria nesse atendimento. Primeiro eu fiz uma busca ativa pelo município a fim de descobrir a quantidade de PSFs que o município dispõe, sendo 16 aqui, um em Bandeira do Colônia e outro em Palmares. E nisso eu escolhi três PSFs, onde é composto pela maior quantidade de usuários. E dentre esses três, observou-se que o quantitativo de pessoas do sexo feminino foram bem maiores, sobressaíram os do sexo masculino, e a faixa máxima que procuraram atendimento foi entre 29 e 39 anos. E também houve algumas perguntas sobre a avaliação e explicação do médico ao paciente. E uma dessas, dos questionários, a avaliação do atendimento médico com seu paciente, 47 usuários relataram que foi boa, somente 7 foi péssima. E também o médico explicar sobre o seu problema, 29 relataram que foi excelente, vista que só 6 relataram que foi péssima. E isso pode ser explicado devido ao médico da unidade de ele ter um cuidado e uma melhor atenção ao usuário. Por mais que, por vezes, o médico dê os dados de forma técnica, a sua fala é técnica, mas o usuário entende por parte do médico, e o médico consegue explicar de forma bem clara e também a empatia entre ambas as partes. Por mais que os resultados foram de forma positiva, os resultados positivos sobressaíram, o tempo de espera para a consulta, 63 usuários relataram que o tempo não foi desejável. Ele foi mais de uma hora esperando para ser atendido. Isso também vista que o sistema público, por vezes, ele é sobrecarregado, é apenas um médico, cada programa é inserido um médico só. Então, ele tem uma demanda muito grande de pacientes para ser atendido. E, por outro lado, também, o tempo em que o médico destinou a consulta, 78 relataram que foi pouco tempo. Alguns relataram que foram 2 minutos, menos de 20 minutos. Então, para que você entenda o paciente e o seu entorno, questões sociais, mentais, você precisa conversar com o seu paciente, entender o porquê ele está ali. Então, a comunicação é um fator-chave para que essa relação seja sempre desenvolvida de maneira positiva. Esse vínculo, então, da pesquisa da aluna Daniele entre o médico e o paciente ser positivo, isso nos traz uma certa satisfação. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe das melhorias necessárias. Como a gente já diz, a atenção primária é ela quem absorve esse primeiro momento do paciente. Então, é ela quem identifica quais são as necessidades desse paciente para, então, encaminhar para as médias e altas complexidades. A intenção não é parar, nem nessa linha de pesquisa, nessa relação médico-paciente, ou no acompanhamento após isso, ou em outros setores da saúde, como em outras linhas também. Então, a Daniele se formou, tem aí o mestrado, para que ela siga adiante a sua pesquisa. Outros alunos estão chegando com outras propostas, outras intenções, mas eu acho que a base da nossa área de atuação aqui na pesquisa, no laboratório, vai ser mantida, que é sempre aproximar a sociedade, da universidade, ou a universidade da sociedade, e, de alguma forma, dar esse retorno de investimentos, de confiança que a sociedade tem com a universidade. A gente tem que dar esse retorno para eles com essas ações de pesquisa. Sempre que possível, nós vamos atrelar ao serviço público, ao atendimento municipal aqui, ou da região, para que a nossa pesquisa não fique em um instante de uma biblioteca ou nas bases digitais. A gente quer que esses resultados sejam trabalhados o quanto antes e consiga fazer a diferença o quanto antes, na nossa curto prazo, aqui no nosso entorno. A seguir, um aplicativo direcionado aos autistas melhora a relação entre pais e filhos. É depois do intervalo. Educar é um desafio e ele se torna ainda maior quando trata-se de educar crianças com autismo. Isso porque não existem muitas pesquisas sobre o assunto. E, por esse motivo, estudantes da Universidade Federal de Pernambuco criaram um aplicativo que facilita a programação das atividades diárias de crianças com autismo e favorece o relacionamento entre pais e filhos. É o que a gente vai conferir agora. Meu nome é Vitor, sou estudante de Engenharia Elétrica na Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou um dos fundadores do aplicativo All Time, aplicativo feito para auxiliar crianças autistas na sua rotina, no seu dia a dia. Esse aplicativo começou quando eu, Dudu, Matheus e Hélio nos conhecemos no projeto Apple Develop Academy, um projeto de extensão da universidade em parceria com a Apple. E lá, nós tivemos que trabalhar com algum propósito. Nós tivemos um propósito em comum, foi isso que nos uniu como um grupo. A gente estava pensando em trabalhar com acessibilidade para pessoas neurotípicas e acabamos escolhendo um nicho mais específico de crianças autistas. A ideia inicial era mais abrangente, era trabalhar com acessibilidade para pessoas neurotípicas. E tanto eu como o Dudu temos familiares. eu tenho uma prima com autismo e o Dudu tem um primo com autismo. A maior motivação da gente para trabalhar com autismo, inicialmente, foi a história dos nossos primos. No meu caso, eu tenho o João, que é um primo que a gente tem um contato muito grande desde que ele era muito criança. Foi justamente nesse contato que a gente começou a criar uma relação muito forte. Apesar de o João, desde muito cedo, já apresentava traços como os do autismo. Que é dificuldade de olhar nos olhos, a dificuldade de comunicação, movimentos muito repetidos. então foram dores e necessidades do dia a dia dessas crianças que a gente sentia na nossa própria família. E foi daí que a gente pensou em trabalhar justamente nessa área. E a partir disso, a gente começou a criar realmente um nível muito grande de intimidade e que é uma pessoa que eu tenho muito próxima da minha família. E aí eu acabei acompanhando essa evolução, que foi a questão dos pais deles começarem a descobrir a questão do autismo, procurar tratamento, procurar especialistas. e isso foi algo que me sensibilizou muito dentro dessa questão. Porque me veio essa motivação maior de querer ajudar o João. Então acho que nasceu muito essa questão de amor, sabe? De a gente olhar para as famílias da gente, olhar para como a gente poderia usar um projeto da universidade para melhorar a vida de pessoas que estavam próximas da gente também, sabe? O aplicativo é dividido em duas partes. A parte da criança, onde ela tem a visualização, mas com essa comunicação não verbal mesmo, com as imagens, em que uma tela mais limpa na qual ela tem só as informações necessárias para ela perceber o que ela tem que fazer naquele dia, quais são as suas atividades do dia. Já na parte dos pais é onde eles podem fazer o planejamento dessas atividades. Tanto o planejamento como eles coletam algumas informações como o feedback da criança, como ela se sentiu após finalizar algumas atividades. A partir disso, a gente começou a fazer entrevista com nossos familiares, com outras famílias que a gente conhecia, que tinham pessoas com autismo, de diversas idades. A partir disso, a gente recebeu mais indicações e foi aí que a gente passou a procurar também os profissionais. Então a gente começou a conversar com médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e vários outros especialistas que estudavam mais ativamente a causa. Isso foi muito importante, porque a gente, de um lado, teve a visão da família, que era o núcleo que a gente estava querendo auxiliar, e do outro lado, a gente também teve a visão mais técnica. E, claro, também que a gente não desprezou a pesquisa acadêmica. Então a ideia da gente foi realmente ter uma imersão bem profunda nas questões que envolviam o autismo de uma forma geral para entender tanto a realidade das pessoas que convivem com o autismo e com pessoas com o autismo, tanto com pessoas que trabalham com isso, como também entender melhor o que estava sendo feito na área quanto às questões de tratamentos, de métodos de ensino e tudo mais. Então o Altime, ele surge como procurar ver essa oportunidade e surgiu nesse espaço de criar um canal de comunicação entre pais e filhos de uma maneira mais visual e prática. Porque a ideia é justamente essa, que o pai vá, crie uma atividade, essa atividade esteja bem personalizada de acordo com as necessidades da criança e isso seja incluso no seu calendário. O aplicativo é basicamente dividido em dois perfis. Os pais nesse perfil conseguem ter o controle de toda a rotina da criança, dos seus filhos e nessa tela inicial ele consegue ver, por exemplo, o cronograma diário da criança com as atividades que a criança tem a fazer naquele dia e onde ele consegue ver o horário agendado, o horário que a criança realizou a atividade e o feedback que a criança deu após concluir e ele também consegue ver o horário semanal das atividades da criança para a semana corrente. Essa aqui é a parte, é o cronograma diário da criança onde o pai consegue ver as atividades diárias dela, que ele consegue ver a imagem da atividade, a categoria da atividade, o nome, a quantidade de subtarecas que a atividade tem e o horário que ela foi agendado. Quando a criança conclui uma atividade, aqui também aparece o horário de conclusão e o feedback que a criança deu após realizar a atividade. Porque existem atividades que são difíceis para a criança de executar, como por exemplo, ela não pode não gostar de ir para a escola e aí os pais podem indicar que essa atividade é uma atividade que gera estrela para a criança e aí quando a criança atinge um certo número de estrelas, ela consegue trocar essas estrelas por uma atividade prêmica. Pode ser tomar um sorrete, passear no quarto, fazer alguma atividade que a criança goste bastante. E isso é uma forma de incentivar a criança a fazer essas atividades difíceis e que ela não tem muita vontade de executar. essa é a tela da criança, a visualização da criança e o estilo dela é um pouco diferente do estilo dos pais porque ela é muito mais focada realmente na percepção da criança sobre o aplicativo. Então a criança pode ter a visualização das atividades que ela vai fazer durante o dia inteiro ou durante a semana inteira também. Ela consegue ver as atividades da semana aqui. e aí durante o dia clicando em cada atividade a criança vai conseguir ver as atividades que ela vai fazer as sub-atividades das atividades que ela vai fazer. Então além de tomar café da manhã ela vai ver que pode lavar a mão e pode comer e depois lavar os pratos. E ao final de cada atividade a criança vai receber vai ter um espaço para ela dar um feedback para dar uma resposta sobre como estava se sentindo no final de cada atividade. Então por exemplo irritado, triste ou feliz. Ao completar a atividade que a criança ficou feliz ela vai ter um reforço positivo. E você já sabe se tem alguma dúvida ou sugestão envia para o nosso e-mail universciencia arroba uesb.edu.br que a gente explica por aqui num outro programa. Tchau, tchau e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.